Eu estou sendo de um frontside pitch do Corribão, que é o início de Oliveira, que é o maior modesta, atleta da Kits Game 2. Frontside Pitch. Eu estou sendo de um frontside pitch do Corribão, que é o maior modesta, atleta da Kits Game 2, que é o maior modesta, atleta da Kits Game 2. Eu estou indo para a última, Vinícius. O frontside Pitch segurando o último, isso não é o ano. Essa foi a...